canal Fábio Mix CDs, cem por cento paraense. Vem aí, uma nova história, um novo Jota Som, a Fênix do Marajó. Na Ondinha, 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 assim ó, vou na favelinha de quebradinha, curtindo o reggae com as parcerias, não vinha na Ondinha, tá na Ondinha, tá na Ondinha, tá na Ondinha, tá na Ondinha. Primeiramente eu quero saber só quem é do País Sandu aí, joga a mãozinha pra cima só quem é do País Sandu. E a galera do Clube do Rimo, joga pra cima aí que eu quero ver. Isso, então, vamos preparar tudo. Aqueles quem tá do carnaval bacana. Tá na Onda. Bora, saúde. Tá na Onda. Acide, desgraçado, acide aí que eu tô cego já. Tipo raivado. Tipo raivado. Tipo raivado. Fala meu parceiro meu. Eu me dei divulgações. Tipo raivado. Tipo raivado. O que? O que? Isso vai dar uma agonia aí, velho. E aí? Tô vendo. Coisas de adulto. Eu gosto disso. É muito adulto. Por assim, meu irmão. Vou mandar um refrão. Vai mandar um refrão. Não preciso de citado. Vai mandar um refrão. Não preciso de citado. E cruadão de uísque não moda o pitbull bravo. E cruadão de uísque não moda o pitbull bravo. Por assim, ó. Vai pitbull travado. Vai, 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 vai. Toma, 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 toma. Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João. Quando chega o mês de junho acende logo o Soberão. É o bom, conta, pode dominar. Prepara tudo, amor. Quando o Rússia subiu, Carolina, foi no chão. Carolina. Vai no chão, Carolina. Carolina. Vai no chão. Carolina. Vai no chão, Carolina. Sempre nome de King Dog. O cachorrinho mais estonado do Brasil. Vai. Tô com fogo na madeira. Ela tá com fogo no pé pegão. Tô com fogo na madeira. Tá com fogo no pé pegão. Tô com fogo na madeira. Tá com fogo no pé pegão. Tô com fogo na... Viva Sanju! Tô com fogo no pé pegão. PEr PEr Resenha mais poderosa No está tudo parar P dove McDonald's E foi o Mac Depois o Bagumino É o teu direto Um, dois, três Uma mamada na rua Ela quer sentar Só porque eu sou traficante No terno de galo Eu sou muito elegante Eu tenho uma mamada Pra mim já se impressionou Bora começar a preparar tudo Que o salve chegou Ela quer me dar Só porque eu sou traficante Volta no serrão No meio do galo e paz E que depois de um tempo isso Bora meu parceiro Vitor Bora meu top DJ Anderson Toma assim ó Quer desafiar os crimes Envolvido num crime Você vai matar reflexo Hoje eu tô nítico Com a troca é sem massagem Mas que pega crime De pistola Não segura em casa Gabriel Saldi E bota pra mamar Dá uma pirocada nela E bota pra mamar Bora se entrar, bora Vai do rét Pega ele E bota pra mamar Dá uma pirocada nela São vocês assim Eu vou pro rap Eu vou pro rap Eu voto pega O que, o que Atrás de chareca Eu vou pro rap Onha da favela de Itaco, o som no último voo Vou botar no baile mais tarde, só usar o nosso aperto Bota agora aqui pra dar uma mulher Nós ganhamos o valor Aqui na selva do rosto Sabe que nós é o assunto É putaria É muito boa Basta a prisão da virilha de volta a volta Com o meu mano até ele sei que vai passar Bota agora aqui pra dar uma mulher Nós ganhamos o valor Aqui na selva do rosto Vai Gabriel Sousa Eu vou tomar, não tá cantando Dançar, curtir, ficar de amor Da WL, manda pra ela Pois quando chega no Pará Me sento bem, você é bom falar Eu tô no Jota Show, amor Quando vai começar, o dia é boletina Da W, A, pro L é mal Pois quando chega no Pará Me sento bem, você é bom falar Cadê o gritinho das virgens? Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Eu tô quer porradeiro de leve E a gente não pode esquecer dos abusados Vem ao ladinho Para os abusados Você quer marretada, doutor? Eu tô quer porradeiro de leve Os bárbaros também Curtindo Gabriel Sousa Aqui do Barulho e do Portelo Aqui do Barulho e do Sorteio do Abadá, né, mano? Cadê? 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 Tá aqui, ó Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Não é brisa sem fazer alarde Tropa do rosto, só tem menino selvagem Quem for de fantasia Bônios bárbaros Bota que eles gostam Meu irmão do céu A badata tá muito top, viu? Te chamei pra ventar na base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai f*** no modo rádio O Guilherme é considerado O Guilherme é impressionante O Guilherme é Anderson O Guilherme é Anderson Galera que tá junto com o Gabriel, valeu Tô com junto Aqui O Guilherme é um barulho Eu queria ser uma abelha Pra pousar, 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 pousar Pousar na rua Vai, 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 vai Toma, 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 vai Bem crevente, cremosa, safadinha Bem cremosa, safadinha Bem cremosa, safadinha Tá deu meia-noite Eu só quero curtir Já passou da meia-noite O Saúde quer curtir Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Irmão que é isso Putaria sim, putaria não, putaria sim Eu só quero curtir Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim O bagulho vai endoidado Agora meu irmão Adeu meia-noite Eu só quero curtir Mas eu sou casa Tu meia-noite Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim O bagulho não tá doido Vai, Gabriel, Saúde Bora, meu parceiro Agora o bagulho vai ficar doido Pai A Fênix do Marajó Agora meu parceiro Bora preparar tudo Começa a filmar agora Meu mano Bora, Vitor Bora pra cima Que o bagulho vai endoidar A Fênix do Marajó Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E só quem tá feliz Batindo a palma da mão E tchau, e tchau, e tchau E bora começar Bora, bora Ó senhor Bora, Gabriel, Saúde Tá na hora da pressão Bora, Gabriel, Saúde Tá na hora Prepara meu vlachê Joga lá pra cima E bate na palma da mão Joga a mão pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Palma da mão Bora, senhor, senhor Cinco Quatro Três Dois Um Joga pra cima E dá um fogo no parque E dá um fogo no parque E dá um fogo no parque Toma assim, vai Toma assim, vai Toma assim, vai Toma assim, vai Toma, vai E manda A parada é desse jeito Assim, ó Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Sal, sal, sal Galera do Pai Sandu Dá uma vaia Na galera do Clube do Remo Galera do Rimo Dá uma vaia Na galera do Pai Sandu Tem alguém do Flamengo aí? Tem? Quem é do Flamengo Dá um grito E quem é de Fortel Joga a mãozinha pra cima E bate na palma Tchau, tchau Toma Lá vai Fogo E aí Brota na treta Novinha Pega a visão Puta gania Vou chegar colada O quê? Menos de um minuto Vou te levar ao céu Vou te catupar Vou fazer o Wederwell Wederwell Vai Wederwell Toma Um, dois, três, vai Que se for da porra toda Eu vou tacar em toda você Treme 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 Vai tremendo Vai Treme 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 É difícil Seguir A vida Sente Não dá pra ser feliz Com alguém Que felizmente Somente Amor Cafajeste Bora meu parceiro Vitor Sucesso Bora sim Olha o top Na parada Mas Quem perde É quem Trai Eu não te quero Mais E você Você pisou No meu sentimento Agora eu que tô Pisando E tu Não tenho pena Do teu sofrimento Eu quero que tu Vai tomar Agora eu posso dizer Sem medo Não vai sentir O gosto do meu peito Por isso da colônia Os abusados Consigo a gente Se é brother Vai no batidão Vai no batidão Olha o caqueado Olha o caqueado Toma Quem fica parado Vai levar um carigado Quem fica parado Vai levar um carigado Gabriel Saúde tá focado Pra ninguém ficar parado Gabriel Saúde tá na área Pra ninguém ficar parado Mostra que tu é doido Mostra que tu é foco Mostra que tu é doido Mostra que tu é fácil Tu é foco pra fazer o caqueado Deixa o caqueado Deixa Quem abre é o saldo Solta o beat Desmarcante Vai DJ que esse som é desviado Solta o beat Desmarcante Quando faz amor Se ama no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vumitona Vem dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Oh, baby Mas com a tristeza Solta o beat Meu Deus Só quem jogou um chifre Canta aí pra mim Vai Coração quebrado E o ovo inteiro O que? O que? O que? O que? Gente Quem tá afim de amanhecer Faz barulho Bora endoidar Bora endoidar Toma no solinho Toma no solinho Olha o caqueado Da bandeira Cor de rosa Olha o caqueado Da bandeira Cor de rosa Pra lá Pra cá Pra lá Vai dançando Vai dançando Um, dois, três Se brigar Os pitch vão pegar Se brigar Os pitch vão pegar Bora, pitch Pegar Pega, pitch Pega Bora, pitch Pega, bora, bora Bora, pitch Ela chega pisca Quando eu passo Ela vem mamando Sem parar Peguei ela Atrás do caminhão Ela vem me dando Sentadão Tremendo 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 Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Toma, toma, toma 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 Só quem sabe Essa daqui Vai cantar assim Cabo, cabo O quê? Vai colher tudo que planta Quem sabe Essa daqui assim São amores Amores que matam Ai, meu irmão Olha o caqueado Olha, olha o caqueado Vem no batidão Vem no batidão Que isso é Essa daqui, ó Eu preciso Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite sozinha É meu quarto Se você ao meu lado Desculpe outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Não vá Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bicho é um safado Bora Bora mais uma Bora mais uma Hoje eu sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me senti Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Ter te amado Nem ter me entregado Te amei Canta aí pra mim Não levou a sério Não vou Perfeitos momentos Quando jurava Vai começar o giro Vai começar o giro Ainda ontem Insistir em te ligar Não sei por que Não atendeu Quem nunca viveu Amor Que depois virou ilusão Não disse Ser eterno Que você chama Hoje de ilusão O meu coração É quem diz Não eu Virou ilusão Gabriel Ságio Vai tocando E a galera Vem no clima Vem no clima Toma sim Jotação Eu procuro as luzes Que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Eu sei que não Valorizei Você se dedico E eu Digo Só brinquei E tu Eu sei que eu Conforçava De tudo que te quero Se recorde De você No passado Hoje o tempo Vem prova O contrário Volta aqui Eu quero dizer Que te amo Meu amor Me perdoa Eu sou desguiado Eu era uma menina E você Não se importava Me achava nova Boba Que não ia É muito som Moleque Agora que eu perdi Você não para De olhar Bora por ter assim Bebê Agora eu tô E hoje Pra você Não Grita Canta O quê? É É Chama o Sabino Chama o Sabino Bora Chama o Sabino Que ele vem 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 Um Um Três Pipoca Pipoca Que tal essa daqui Essa viagem Eu vou te contar Eu tenho sorte De conhecer Eu tenho sorte De amar você Você é puro como o ar Eu preciso Pra respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou O seu presente Que Deus me deu Te amo tanto Anjo meu Tenho sorte De te conhecer Sorte de poder Amar você Sorte de dormir Nos braços teus Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado Aí menina A tua boca Sorte de beijar A tua boca Sorte de beijar A tua boca Ei, Joe Então eu sou considerado Por impressão Uma perícia Em toda mulherada Ela só dá um o-o-o-o-o Ela só dá um o-o-o-o-o-o Ela só dá um o-o-o-o-o-o Problema pra mim Toma, toma Bora misturar Vai virar, vai virar Vai virar, toma O que que ela quer? Vai começar Vai começar o caqueado Bora, 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 bora A senhora Olha essa áudio Faz o caqueado da ponta Na cor de rosa Pra lá, pra que é Pra lá, pra que é As meninas viram Quando os mano botam Tiram Bota, 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 bota Vem mais uma, vem E vai dançando Vai quebrando Vai dançando Vai quebrando Bota pra girar Pra girar Vem mais um passinho Bota, 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 bota Pra voltar É muito som, mano Eu nunca imaginei Se ser tanto assim Nem me deu um motivo Pra partir O teu cheiro está em mim Chego a te sentir aqui Só me resta entregar Nas mãos Não deixe Não nunca diga nunca Aqui Vou ser tua pra sempre Sente você me afastar Que não vai mais me deixar Meu amor, meu amor Meu amor Cadê a luta Anda Cadê a luta O meu parceiro Danilo Laje No Brasil e Produções Tô ao lado, viu? Tômo juntos Tô cansada de escutar Suas promessas Cansada de implorar Pra voltar Eu nunca imaginei Se ser tanto assim Nem me deu um motivo Eu nunca partir O teu cheiro está em mim Boa, só lembrando Quem chegar comigo E falar aí Um dos patrocinadores Dos bárbaros Vai ganhar uma badá, viu? Meu irmão Verlinda de Maria Tá todo mundo aqui, ó! Sente você me abraçar Quem não vai mais me deixar Meu amor, meu amor Por favor Por favor Saúde Parada é desse jeito Grava aí, grava aí, mano Vou lá pra cima Que o bagulho tá doidão Tá doidão A galera gosta de curtir assim, ó! Passa noites em claro A solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Vai duvido Portão é assim, ó! E abriu o sound Pensando em você Toca assim, ó! Você que não está aqui Mostra como aguentou Eu entendo Não posso te amar Por isso tento cantar O que me faz chamar e chorar No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu conto essa história Para alguém Por isso sofro Vai aproveitar Pra me arrisar Sei que não acerto Mas não quero te perder Eu te amo Deixou ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor atrecer Será verdade? És o amor da minha vida E o destino eu já sabia Eu te encontro em mim É muito som! E toda vez que eu vejo o passado Vou sentindo que ao teu lado Sempre te pertenço Fica o Gabriel Vem, 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 vem! Tu Até fazes recender Cada parte da minha alma Cada espaço do meu ser Falou em teu meu coração Minutos para não ter Sonho para ti Sonho para ti Eu te amo Clícia, Luísa Verdana, Japa e Abre, Viradama Aí, daram aqui com a gente Obrigado, viu? Um, dois, três Três, suma! Quando menos imaginei Você chegou Me fez sonhar Tanto tempo te esperei Pedindo ao seu Alguém pra amar Na janela do meu coração Fiquei a te admirar Tocando belas canções Pra você me escutar Quem sabe que eu quero Quero te olhar Tem que seja de longe Te admirar Quando você passar Estarei lá Cantando a mais bela canção Te admirando Na janela do meu coração E que tal essa daqui, meu amor? Se é uma questão de amor Quando isso dá valor Sem gerar acabou Porra, Vanessa, Eduardo também Porra pra cima aqui, porra Me esconder E os abusados Quando me paro olhando E dizem Encontro um outro alguém Me protejo Então limito Que também Já tem outra pessoa Que vai acontecer Vai! Eu me perder e eu vou ser Então, meu amor Eu me rendo Guerra de amor Seja me vencendo Eu me rendo Eu me rendo Seja me vencendo Os melhores DJs de Portão Hoje aqui comigo Seja me vencendo Não jurei nunca te perdoar Mas agora me deparo Que sentado a repensar Lutei pra te esquecer Mas perdi a luta Pois meu coração Não quer ceder Contigo eu fui canis Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Que magoou Mas do teu amor Eu quero o bicho Canta! Tu sabe que é uma parada, viu? Esquecer tudo É o quê? Então promete Que é a última vez Que tudo em tuas no coração E diz que não vai acontecer Outra vez, não Então promete Que é a última vez Que tudo em tuas no coração E diz que não vai acontecer Outra vez, não São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amargam Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? E o nosso pra sempre Felizmente não Vingou Será que um dia vai Vai me amar Será que um dia vai Vai me amar Dia primeiro de março Será que um dia vai me amar Será que um dia vai me amar Rafael Cassiano aqui, né, mano? Primeiro de março Tá chegando o Rafael Cassiano Você me dizia Que eu não te queria Que era só um caso Mas uma noite de amor Uma noite de amor E no seu olhar Eu de amar alguém Pode ser que um dia Você olhe em mim também Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei Eu me apaixonei E você não percebeu Mas um bagulho é desse jeito Vai, toma! O águia chegou 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 O Jota chegou Gabriel Sauri já chegou E o bagulho Vamos botando o praxe Então, vamos Everybody's going to the party Have a real good time E doida E doida Bora levando essa extravidade peraí mas só quem já levou chifre esse ano faz barulho pra mim que eu quero escutar só quem já levou chifre e quem meteu chifre esse ano faz barulho pra mim que eu quero escutar aqui isso, na banha agora quando tu dá mancada que o teu amigo leva ela que o bagulho fica assim eu lembro que quando me deixou eu bebi por você o coração tava sofrendo não parava de doer eu me humilhei demais correndo atrás de você porque seu beijo vale a pena quem não vale é você e agora que eu superei se repete a cena outra vez você me pede pra voltar dizendo que vai mudar amor, não te quero mais enquanto tu errou comigo o teu amigo o teu amigo cuida por você amor, não te quero mais é tarde pra se arrepender enquanto tu errou joga a mão e se medita assim eu quero ouvir ele cuidou eu quero ouvir ele cuidou ele cuidou cuidou ele cuidou 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 ele cuidou muito obrigado originado, por acreditar no Gabriel e a gente vai assim 5 da manhã de amanhã 100 na pista ainda tem cavalo correndo, o letro de dreja foi o terceiro já tá tudo rodando, tô pra lá procurando hora pra ligar pra ela mesmo sabendo que ela não vai me atender, eu tô na maquiagem mas com a mente nela já já tem uma impressão o que? na maquiagemada eu chorei quando tocou a nossa música lembrei, chorei, chorei chorei, chorei saudade da minha morena chorei quando tocou a nossa música eu chorei, chorei chorei, chorei saudade da minha morena chorei Um, dois, um, dois, três E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços pra quebrar de novo E os abusados sempre fechados Eu preciso abrir Toma duvido O que? Descer o gostoso Fala pra mim E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou sorriso no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Com meus pedaços pra quebrar de novo Luisa, Fernanda, Japa, Caiara e Gorgis Obrigado, Lino Descer o gostoso Galera do Comandante Cid, tá todo mundo E essa música me lembra muito da tua mãe, viu? Meu irmão do céu Por a tua mãe Por sua forma de falar Ademais tu não o amas Porque ele não dá letalha Não sabe com prazer de como lo haria eu Pero tendré paciência Por tu não é competência Por isso não é motivo Uma duvida Tu sabe dançar isso aqui Gabriel Saldi DJ Michael Tocando, 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 tocando Assim, ó Bora pra cima Próxima seja Estúmulo de volta aqui pra galera, viu? Pra fazer onda aqui em Portel Galera do Vitor Um, dois Um, dois, três Vou É, gosta da música, mano E reviver Aquele amor Que não pude estudar Onde estás? Estou a procurar Grava lá no Instagram E tu manda pra ela Pro teu casco antigo Vem curtir o Gabriel aqui em Portel Sem vencer O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Que não vem me ver Volta Top Fabrini Anderson O que? O que? O meu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar? Se me deixou Eu me deixou E te deixei Espero que um dia Você possa me matar Estou a sua volta Só você Me mata Será que é amor Aonde ele chegar Tomazinho Égua do CD Vai ficar muito top, mano E eu quero que a galera Escutando esse CD Estou na Berlinda De Maria, viu? Vai ser mil graus Onde que vai Consumindo meu corpo Vai acabar Portel Disfarçado de novos Que inunda e alegra Tá todo mundo aqui, viu? De mim esqueço De ti me recordo Eu não sei mais viver sem ti Tem na minha vida Um amor que fará Porque eu nunca fiz terça E me faz viver Pelo minha vida Junto da tua alma E assim vou seguir te Duas batidas do teu coração E te peço um beijo Cheio de novos Que Deus eu não sabia Que o amor Tô bom Não pudesse Eu não sei mais viver sem ti Minha galera já consagrou Essa sexta-feira de muito sucesso E aqui do Pai do Vido, viu? A sexta-feira de muito sucesso Sucesso Vou dançar Vou dançar Tem na minha vida Um amor que fará Porque eu nunca tristeça Que me faz viver Pelo minha vida Junto da tua alma E assim vou seguir E te rir Sinto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Cheio de amor Que Deus eu não sabia Que o amor Não pudesse existir Tec no chão Não é mais, meu irmão Tudo de vando e a som Tá aqui com a gente Tamo junto, meu mano É nós aí, ó Eu tenho uma missão E tão triste estou Aqui E aí, meu amor Quando me quiser Já não vou estar Afim Mas não vou conseguir E hoje E hoje E hoje Fecha até quatro, né, mano Onde se esconde Já já tem uma impressão Amor da minha Meu Deus Não é mais, eu tenho uma missão Não é mais, eu tenho uma missão Não vou conseguir Não vou te deixar Onde se esconde Volta pra mim Amor da minha vida Não há missão Não é mais, eu tenho uma missão Não é mais, eu tenho uma missão Dois Os cachorros de açúcar Aqui com a gente Valeu Na praia Tá por ali, ó Meu irmão As ondas desse mar Vou outra vez me apaixonar Foi lá que eu te amei E bora, vai dançando E vai acelerando E bora, vai dançando E vai acelerando Um, dois, três Vai, vai no patinão Um, dois Dois Bora que o bagulho tá doido Tô brilhando Toma, vai Danilo Light Das L Produções Bota pra cima Que o bagulho vai doidar Vai, vai, vai doido Tô assim Toma, vai Camoni Party Vai, abre o sol Camoni Party Minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Uã Que a gente vai se encontrar Camoni Party Minha gente, vamos lá É no Caldeirão da Uã Que a gente vai se encontrar Camoni Party Aqui o brega rola, sofre, vai até o amanhecer A galera vai dançando, é diversão para valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alain que eu te encontro e vou te dar meu coração Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da Alain que a gente vai se encontrar Camo, heavy party, minha gente, vamos lá É no caldeirão da Alain que a gente vai se encontrar E bora indoidando, bora, bora indoidando E vai Gabriel Saúde Não para, bora Vem cá de pó que vamos dançar A banda zurra é quem vai tocar Malu, galera, vem agitar A banda zurra vai detonar Aula de caqueado, aula de caqueado Aula de caqueado, aula de caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, o sapinho tá meu caldo O sapinho tá meu caldo, o sapinho tá meu caldo O sapinho tá meu caldo, o sapinho tá meu caldo Quem fica parado vai levar um caligado Quem fica parado vai levar um caligado Gabriel Saúde tá tocando pra ninguém Fica parado, Gabriel Saúde tá tocando pra ninguém Já tô marinho Mostra que tu é doido Vem, mostra aqui que é doido Mostra que tu é doido Bora, bora Mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando, vai Vai tremendo, vai Deixa ele dançar Deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado Não quer saber de nada Ele é desquiado Não quer saber de nada Esse cara é doido Esse cara é porco Esse cara é doido Esse cara é porco Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão No batidão No batidão Vai no batidão Galera que vai amanhecer o bagulho Vai endoidar aí, ó É o caqueado Do amanhecido É o caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Vai fazendo caqueado Do amanhecido Desde a de rock Desde a virado Desde a bebendo Vai fazendo caqueado Aí, Zneto, MT Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pó A chave no cartão Vai rolar a pó A chave no cartão Ele vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima O rock não para não Esse é teu momento Esse é teu momento É só pite mal É só pite mal É só pite mal É só pite mal Tá louca de fala Tá louca de fala Tá louca de fala Ih, boidão Toma, fala 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 Vê seu fonte, 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 vê seu fonte O bagulho pra mil graus Vê seu fonte Novinha, tu sobe e desce, quica a bunda no calcanhar Os cara só no caqueado, paqueado, paqueado 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 Faz o caqueado, faz o caqueado, vira Faz o caqueado, e fuma o baseado Faz o caqueado, e fuma o baseado I wanna love you and treat you right E vai no caqueado, balançado, no gigado Vai, 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 toma Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo E porra, cabrinho Tem que ficar parado, vai levar um tá ligado Tem que ficar parado, vai levar um tá ligado Tá todo mundo louco, caqueado, eu dou aula Tá todo mundo louco, caqueado, eu dou aula Toda essa vida fazendo caqueado Amapodescendo, amapodescendo Amapodescendo e eu fazendo caqueado Então, segura o batidão Segura o batidão Bora, Vigirone Olha o gás aí, moleque Olha o gás Olha o gás Olha o gás Olha o gás Olha o caqueado assim No passinho do carimbão No passinho do carimbão No passinho do carimbão No carimbão Olha o gás Olha o gás Está Olha o gás Vai lá Vai lá Vindo 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 Quetá Vindo Eu tô no Jota Som, amor E é feliz do Marajosa que eu amo, fudido Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Meia noite eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu mudendo Geral soltando fogo e eu mudendo Geral soltando fogo e eu mudendo Vora Rony Você colocando devagarinho, se tu não tá lento, tu gosta sim Você colocando devagarinho, se tu não tá lento, tu gosta sim Vai, vai, um, um Geral soltando fogo e eu mudendo Vai, vai, um, um Geral soltando fogo e eu mudendo Vai, vai, um, um Geral soltando fogo e eu mudendo Robote das maravilhas, faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga, joga a bundinha pra mim Sempre em nome, joga, joga a bundinha pra mim Esse é os três, tá chorindo mais estourado do Brasil, viu? No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro, mais cedinho, eu vou quica, pica, 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 pica Pica pra você, pica, pica pra você Eu, eu, eu duvido, você ia dançar uma dessas Que senta em mim, pra leca Você já tem o Ruri Bressan, um moleque doido, mano Senta em mim, que senta em mim, dança em mim, pra leca Andou na prancha, cuidado Gabriel vai te pegar Andou na prancha, cuidado Tubarão vai te pegar No barão, tira no balcão, tira no brincar Vai começar o combate Você já começou Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Bora pro seguro Rádio do rádio, bora, 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 bora Começou, vai Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, bate Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquiagem de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Mano Zéfi, Mano Zéfi, eu quero ousadinha Cansei do 150, vou dançar no 130 Mano Índio, Mano Índio, eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas, vou dançar Vem morar! Senta, 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 senta E aí? Pro Zafi danço gostosa, pro índio joga o bumbum Pro Zafi danço gostosa, pro índio joga o bumbum Ai, 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 colega vem pra treta, diabate, brota no baile do Egito e senta pra tropa dos atos Ai, 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 colega quer ser tapos envolvido Brota no baile do Egito e quica com a tropa do índio Ai, 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 colega, hoje tu vai jogar Brota no baile do Egito e quica com o DJ 2K Sei de nada e ela me vê Na rua da água, apontando o futeco E o saúdo chegou! Me perco um pouco de instante Me satisfaz, tô na onda do canto E aí? Tipo Hollywood Guarda o vidro, o sucesso explodiu Se controla a vida, vem por cima Gabriel, salve aí, vai Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e nasceu Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima e nasceu A barra é tipo Hollywood Bora! Ó, 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 ó Ela vem por cima e toma Segue esses que é merda Você quer marretada do tom? Toma, 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 marretada do tom Você quer marretada do tom? Toma, toma, toma Se você tá pra mim, lógico que eu vou Taca nessa nobia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso, é isso É isso, é isso O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? O sound chegou O sound chegou E adrenalina subindo E o calor aumentando Vai começar a putaria Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei Gabriel Sardin Cheguei, oi, oi, cheguei E a festinha vai começar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas, vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidado Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha quem? Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha quem? Tomou só, tapa na cara E saiu com orelha quem? E aí, se eu te contar Você não acredita nas ideias? Com minha dona da festa Era aniversário dela Comi, bebi, transei e não gastei nada Comi, bebi, transei e não gastei nada E o melhor de tudo é darmastei uma pra casa E o melhor de tudo é darmastei uma pra casa E o melhor de tudo é darmastei uma pra casa E bora sim, vem! Gabriel, 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 salve É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio Agora, 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 agora sim, ó Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero Tu vai foder no céu, piranha, dentro do helicóptero DJ Gug é o piloto, Gabriel, salve O Gug é o piloto, Gabriel, salve Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Bora, putaria, que o salve já começou assim, ó Bebe a visão, bebe a visão É Jerry Smith, é M. Sinoma E é Gêmeos da Cração É o Piquet Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar Eu tive que chamar, eu tive que chamar Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Ei, ei, oh, oh, ei, ei, oh, oh E quebrando desse jeito, novinha, você dá show Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Vai Gabriel, salve, bora, bora, dançando Bora, bora sim Vai não para não Vai não para não Vai não para não para não Mas eu quero assim, veste e bora, vem Vai quebrando, vai Deixa mais amigar Para afrontar Bota bunda para mexer que eu boto para aturar Bota bunda para mexer que eu boto para aturar Bota bunda para mexer que eu boto para aturar Bota bunda para mexer que eu boto para aturar O WM chama Lama e a Gêmeas da Cração Vai paralisar com bundão no chão Vai paralisar com bundão no chão Eu paraliso com bundão no chão No escuro da sua inveja, a minha lisa é neon Vai para a brisa com bundão no chão Vai para, 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 vai para Abri o MPB, eu tô bonitinha É ser bruxa, não é ser bruxa não Só preparando pra receber o meu parceiro Rony assim ó Eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Só não vale chorar Eu descei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sou bem vivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar O quê? E aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode adivinir, mas eu quero viver Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu chorei Mas deixa eu chorar O quê? Sozinho Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E oi Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Pois é, só tem o horror e pressão Pra galera E na madruga não parar Bora mais o jeito Fala a verdade É que eu não quis te atender A melhor